Três recomendações às terças. Hoje vou falar de três livros, ou melhor, de três séries de fantasia inspiradas por mitos arturianos. Este vídeo é influenciado por duas coisas. Primeiro, por este livro, do qual ainda não li, mas o facto de o ter nas minhas instantes fez com que eu fosse à procura de mais coisas com mitos arturianos. É o Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Mallory, um livro que foi publicado pela primeira vez em 1485, se não estão a ouvir mal, 1485. Estamos a falar pleno do século XV e que reúne várias histórias, lendas do rei Arthur. Existem outras versões, mas esta é a versão mais completa, ou que reúne mais... Existe também, para quem tem a curiosidade de ler sobre mitos arturianos e sobre o Le Morte d'Arthur, existe também uma versão do século XX feita pelo Tolkien. Portanto, fãs de Tolkien poderá ser algo interessante para ler, ou não, não se esqueçam que não é o mundo dele, é o mundo do rei Arthur. E é também influenciado pela Knight, porque é uma pessoa com quem eu falei várias vezes sobre alguns livros. Em particular, dois deles que eu vou mencionar hoje e provavelmente também irei falar de outros. Assim que encontrarmos mais livros que sejam com lendas ou mitos arturianos, de certeza que podemos conversar sobre isso. É a Knight do canal Words Alucard. Ora, o primeiro livro é assim, um bocado clichê, não é? Toda a gente já ouve falar das Brumas de Avalon, da Marianne Zimmer Bradley, que é fantástico. Tem um twist na medida em que é As Brumas de Avalon, Sim, As Brumas de Avalon é sobre a perspetiva feminina, é os mitos arturianos vistos pela Morgana, pela perspetiva da Morgana, que eu acho que é espetacular. O clássico de ficção, que eu ainda não li, mas que quero muito ler, e este foi influenciado pela Knight, é o The Once and Future King, do T.H. White. O The Once and Future King, é os mitos arturianos, mas em fantasia, e se vocês estão a pensar naquele filme da Disney, sim, é aquele filme da Disney com o Merlin e com o Ray Arthur, basicamente é o primeiro livro desta série. Esta série tem, salvo erro, 4 mais um livro, ou não? Desastres acontecem e ficando com uma folha na mão. Isto vai correr bem, a leitura deste livro. Comprar livros em segunda mão, bastante lidos e usados, pode dar nisto, quando as edições são usadas com uma cola, em que é usada, uma cola arranhosa. Enfim. Eu confesso que é um livro que tenho no meu radar há bastante tempo, recentemente encontrei esta edição que tem tudo, tem os 5 livros, e eu achava que até só tinha 4, mas afinal tem os 5 livros, e eu estou muito, muito, muito curiosa em lê-lo. Bom, depois, uma coisa que eu estou a ler este ano, e que tem muitas influências dos mitos arturianos, é A Torre Negra do Stephen King. Para quem não sabe, sim, tem muitas influências dos mitos arturianos, e não só, mas... É daqueles que eu não vos posso dizer o porquê, porque senão eu acho que poderá ter algumas componentes de spoilers, mas tem, vai buscar muito, 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 há histórias clássicas do mito arturiano. Poderia também ter falado de duas séries que eu comecei, uma que li recentemente, e uma que comecei a ler recentemente, que também tem imensas inspirações arturianas, As Crónicas de Pryden. Eu vou deixar aí um link para as leituras de agosto, em que eu vou falar, vou falar não, eu falei, para vocês verem com coincidência que eu estou a gravar este vídeo, porque eu não gravei as de agosto, mas já estou a gravar este. Vou falar sobre As Crónicas de Pryden, é a que eu li, em agosto. Imaginar em Geográfica, também tem muitas referências ao mito arturiano, mas não é a coisa principal, não é um reconto dos mitos arturianos, enquanto que, por exemplo, As Brumas de Avalon é um reconto disso, o The Once and the Future King é um reconto, mas, por exemplo, o The Dark Tower já não é um reconto 100%, porque nós não estamos a falar de Avalon nem do Rei Arthur, mas é um reaproveitar dessa história e dar-lhe uma nova roupagem com outras temáticas à mistura. Existe também uma trilogia do Bernard Cornwell, que eu tenho guardada, escondida, em algum sítio, no instante, provavelmente na segunda fila de livros, e por isso mesmo não é assim tão fácil quanto isso, mas eu vou deixar as capas aqui, do qual eu também tenho bastante curiosidade e esse lá está. É um reconto, mas eu penso que, como é Bernard Cornwell, será mais, com alguns componentes mais históricos, como é normal nos livros dele, e mais focado na parte bélica do que, propriamente, As Brumas de Avalon, que também tem, mas não é essa a perspectiva da história. Espero que tenha sido interessante. Se conhecerem outros recontos de lendas ortorianas ou de mitos ortorianos, seja em fantasia ou seja em outros livros, digam-me nos comentários, porque é, efetivamente, uma história que eu gosto bastante e acho que é sempre interessante de ler mais. Nem sempre todos os recontos são bons, mas, às vezes, há para aí coisas muito interessantes, até que existem alguns recontos em que dão um papel maior à Guinevere e que eu acho que isso é extremamente interessante, porque, normalmente, ela é relegada para o segundo plano e apenas como a esposa que traiu o Rei Arthur. Mas, enfim, estou a devagar. Recomendem-me coisas nos comentários e até o próximo vídeo.